É pico munha, pôs jujigio pra tá tá Lá da que eu vou cá, senti pinha papá A pico munha, pê que papá Já ia te cumpade, pôs jujitá tá 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 me te enganha, pôs jujigio pra tá tá Lá da que eu vou cá, senti pinha papá Pê que tu tá tá tá, tamo já tu papá Pê que tu tá tá tá, pôs jujitá tá tá Pê que tu tá tá, pôs jujitá tá